Ah, bem-se-seguir E a boa de tudo, nós é uma alma feliz Mas ainda não há caminho pra voltar O que ele fez na nossa vida Mas quanto paz, por amor Mas quando sai Já me esqueci de te esquecer Por quê? O meu desejo é o meu melhor prazer De te esquecer E lá, agora vem, agora vem Vá perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Eu quero sentir o seu corpo Exando sobre o meu Lembra o amor, vem pra mim Me abraça e me guarda Me beija e me faz Descer Me beija e me faz Te esquecer O meu desejo é o meu melhor prazer